Fala, meu amigo concurseiro, tudo bem? Muita gente me pergunta quantas páginas deve-se ler do livro, do material, do PDF que está estudando por hora, por dia. Bruno, quantas páginas eu devo ler por hora? Eu acho que eu sou muito lento, eu sou muito devagar nos estudos e nós vamos tratar desse assunto agora. Quantas páginas você deve ler por hora em um dia, tá certo? Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Bizerra, hoje eu sou o cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal e estou aqui nesse canal para ajudá-lo nessa jornada de ser aprovado em um concurso público. Então, pessoal, quantas páginas nós devemos ler por hora? Eu vou fazer algumas considerações importantes para você avaliar para o seu caso quantas páginas você deve ler e no final eu vou dizer quantas páginas eu conseguia ler por hora e quantas páginas, em média, os meus alunos, o pessoal que eu acompanho conseguem ler, o que é um bom ritmo de estudos, tá certo? Então, eu queria deixar bem claro que, primeiramente, o mais importante, o mais importante é a compreensão do conteúdo. Você precisa processar as informações que você está lendo, tá certo? Se você não compreender o que você está lendo, avançar rápido, mas não compreender, isso vai dificultar demais o processo de revisão. Quanto menos você entender, quanto menos você compreender, mais revisões você vai precisar fazer para poder memorizar. Entenda que no processo de aprendizagem tem duas coisinhas. Uma é a parte da compreensão. Tem coisa que não dá para compreender, vai ter que ser na marra, na memorização, na repetição, tá certo? Então, quanto mais você compreender, menos você vai ter que memorizar. E a memorização vem com a repetição, com as revisões. Então, para o processo de aprendizagem, a compreensão é fundamental, tá certo? Não adianta nada você avançar bem rápido no PDF, terminar em um tempo recorde. Porém, quando você termina, que você volta lá para o início, você está com aquela sensação de que não entendeu nada. Você está começando do zero, você vai precisar rever muito mais os assuntos para conseguir compreender. A não ser que você esteja em um ritmo de reta final, já está prestes a acontecer a prova. Aí, talvez, seja melhor você só repetir, processar a informação, porque ela vai continuar na memória de curto prazo e vai dar tempo de você chegar. Então, seria melhor só você resolver questões, tentar memorizar o máximo de coisa ali naquele momento. Se não, o mais importante é você conseguir compreender a matéria. Além do mais, o que pode fazer variar a quantidade de páginas que você vai ler por hora e, consequentemente, em um dia, dependendo da quantidade de horas que você tenha para estudar, é o seu conhecimento prévio sobre a matéria. Se você já entende mais ou menos aquela matéria, você provavelmente vai ler mais páginas em uma hora. Então, pode ser que em uma matéria que você tenha facilidade, você leia bem mais páginas em uma hora. Em uma matéria na qual você tem dificuldade, você vai ler menos. Isso é natural, tá certo? Isso é natural. Se é a matéria que você já está revisando, você também vai ler mais rapidamente. A matéria que você está vendo pela primeira vez vai ser mais lentamente, tá certo? Não estabeleça metas de páginas para ler, para deixar de lado assuntos importantes na sua preparação, como revisões, como resolução de questões. Não adianta nada você avançar muito rápido na matéria, sem resolver questões, sem fazer revisões. E aí, à medida que você vai avançando nos estudos, claro, você inclui outras coisas. Leitura de leis secas, simulados, estudos de jurisprudência, tá certo? Então, em suma, no frigir os ovos, mais importante do que a quantidade de páginas por hora é você garantir que o seu estudo está sendo eficiente, que vai servir para você acertar a questão na hora da prova. Para isso, você tem que fazer pelo menos três coisas. Compreender o assunto, fazer questões e fazer revisões. Como eu acabei de falar, claro, depois você inclui outras coisas. Simulados, discursivos, jurisprudência, lei seca, tá certo? Outros fatores vão influenciar aí. Mas, como eu falei, agora eu vou dizer o que é que eu fazia em média. Veja só, eu sou formado em odontologia, comecei a estudar lá atrás, fiz o primeiro concurso do TRE. Quando eu comecei a estudar direito, no primeiro dia de estudos, eu passei 30 minutos em uma página e não consegui sair dessa página e não entendi o que era jurisprudência, eu não sabia o que era discricionariedade, eu não conhecia os termos jurídicos. Então, meu avanço era muito mais lento, tá certo? No final dos estudos, no meio dos estudos, eu lia mais ou menos, em média, 10 páginas por hora. Então, se eu estudava 3 horas por dia, eu tinha por volta de 30 horas de estudo. Isso considerando que você tem que resolver questões e fazer revisões. Então, diminuiu um pouquinho essa quantidade de questões, tá certo? E aí, quando eu estava lá no final dos estudos, prestes a ser aprovado nos concursos, aí, claro, eu lia bem mais páginas em um dia. E os meus alunos hoje, quantas páginas eles leem? É uma média, galera, aí, você não sendo totalmente cru na matéria, de mais ou menos 10 a 12 páginas por hora. Tem gente que lê um pouco mais, tem gente que lê 15 páginas, tem gente que lê 8 páginas. E você vai notar que isso varia de matéria para matéria. Tem matéria que você avança mais rapidamente, provavelmente é uma matéria que você já sabe mais, tá certo? Então, em suma, preocupe-se mais com o seu aprendizado, com a sua compreensão. Se você estiver muito lento, menos de 7 páginas ali por hora, aí, toma um cuidado, tenta acelerar um pouquinho isso, tá certo? Você vai ver que depois que você começa a fazer questões, fazer revisões, esse aprendizado, essa evolução nas páginas fica mais rápido. Então, me diz aí quantas páginas você costuma ler por hora, deixa aí um comentário aí embaixo se você gosta do nosso vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida, assina o canal, se inscreve para receber as notificações quando nós fizermos vídeo novo. E segue lá no Instagram, prof.brunobizer, lá no Instagram, sempre traz dicas diárias, novidades com relação ao mundo dos concursos, deixa alguns e-books aí na descrição do vídeo, deixa um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!